No país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, metade da população não sabe com o que vai se alimentar todos os dias. Gares vós mesmos de comer. Esse é o mandamento de Jesus aos discípulos quando viu a multidão cansada e com fome. Esse também é o convite da campanha da fraternidade deste ano. Campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome.